Vocês estão servidos dessa sobremesa de hoje? Gente, isso aqui é um Romeu e Julieta na travessa. E tá bom assim, de um jeito que eu tô até sem palavras assim pra conseguir explicar direito o sabor disso, sabe? Se você ama o Romeu e Julieta, ali a fatiazinha de queijo com goiabada, você vai amar essa receita, sabe? Com esse fundinho salgadinho, o docinho da geleia de goiabada. Esse aqui tá perfeito, ó. Perfeito. Oi, gente. Tudo bem com vocês? E aí, pessoal. Tudo bem? Eu tô aguada com vontade de fazer a receita de hoje. Isso aqui, gente, é um espetáculo. Vamos começar? Primeiro ingrediente aqui na panela, uma lata de leite condensado. Vou dissolver aqui uma colher cheia de amido de milho. Aí vem com uma xícara de 240 ml de leite e uma caixinha de creme de leite. Dá uma misturada nesses ingredientes. Agora a gente vai com ele pro fogo. Liga o fogo e eu vou deixar aqui, né, em fogo alto até esse creme, ele mudar a consistência. E aqui a gente tem que mexer durante todo o tempo, tá? Porque é um creme que tem amido, então a gente vai mexer aqui durante todo o tempo. A consistência do creme já mudou, tá vendo? Agora eu vou baixar completamente o fogo e deixar esse creme cozinhar aqui mais um pouco. Enquanto vai cozinhando, eu vou colocar aqui um potinho de requeijão cremoso. Desses potinhos assim, ó, tá vendo? Olha a delícia que vai ficar esse creme. Mistura até incorporar o requeijão com creme. Já tá tudo bem misturadinho aqui, vou desligar o fogo. E vou adicionar por último e misturar um pacotinho de queijo parmesão ralado. Só que, gente, eu sugiro que você coloque metade. Experimenta e depois coloca mais se você gostar. Por quê? Vai ficar aquela mistura do docinho com aquele fundinho salgado no creme. Então coloca metade do pacotinho, vê se você gosta. E depois adiciona a outra metade. Eu gosto. Então eu já tô colocando aqui um pacotinho todo. Aí é só misturar bem pra... O queijo vai derreter aqui no meio do creme. O nosso creme Romeu tá prontinho aqui pra ir pra travessa. Eu já vou transferir e vou passar quente assim mesmo. Dá uma espalhadinha aí no creme pra ficar bem bonito. E qual o tamanho dessa travessa? Essa é 24 por 17. Enquanto a gente deixa o creme esfriar, vamos fazer a parte da Julieta aqui. Na panela, ó, vem com 150 ml de água. E aqui eu tenho 300 gramas de goiabada que eu fui cortando assim em quadradinhos. Mas de repente, se você quiser facilitar, dá até pra comprar já a geleia de goiabada. Né? Eu vou derreter aqui na panela com vocês. Vou colocar aqui. Liga o fogo. Espera a água levantar a fervura. E aí a goiabada vai começar a derreter e a gente vai esperar isso aqui virar uma geleinha. Depois que levantou a fervura, eu baixei completamente o fogo e foi derretendo. Vou desligar. Ó que coisa mais linda. Olha a cor disso. Vou esperar esfriar só um pouquinho pra colocar por cima. E deixa eu falar porque toda dica é importante. Essa goiabada que eu tô usando tá em temperatura ambiente, tá? Então ela já tava meio molinha. Se você tiver goiabada na geladeira, aí talvez seja interessante você tirar um tempinho antes pra derreter mais fácil aqui. Ou se tiver, né, um pouquinho mais difícil, coloca um pouquinho mais de água. A goiabada já deu uma boa esfriada. O creme também. A gente até levou à geladeira e aí ele esfriou e fez tipo essa película aqui por cima. Porque se a gente colocar a goiabada quente com o creme quente, eles vão se misturar e aí não vai ficar legal. Né? Então eu vou colocar aqui por cima, ó. Dá aquela espalhada. Agora nós vamos levar isso aqui à geladeira até ficar tudo bem firme e geladinho. E enquanto a gente espera a nossa sobremesa ficar pronta, chegou o momento de você interagir fazendo sabe o quê? Curtindo o nosso vídeo. Então vamos lá, pessoal. Solta o dedo no like. Quero ver você curtindo agora o nosso vídeo. Vamos soltar 5 segundos pro pessoal? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Foi o suficiente, né? Rapidinho. Pra curtir. E já aproveita, se você tá chegando aqui agora, já se inscreva no nosso canal e ativa o sininho pra receber notificações toda vez que a gente acaba de postar vídeo novo. Tá? Já faz tudo aquilo que você sabe. Curte, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e venha fazer parte aqui do nosso grupo. Voltamos com a nossa sobremesa. Ficou ali na geladeira umas 3 horas. Já tá tudo bem geladinho, firme. E agora a gente vai finalizar. Você já pode deixar desse jeito aqui. Mas se você quiser fazer como eu, gente, eu vou colocar um pouquinho de queijo ralado nas bordas. Sabe? Pra dar aquele toquezinho especial. Pronto, gente. Vamos servir agora essa sobremesa? E deixa eu contar pra vocês. Eu queria colocar assim, sabe, uma fatiazinha de goiaba aqui em cima. Fui lá, comprei a goiaba. Tava tudo verde. Esperei madurar. Olha a cor da goiaba. A cor da branca. Nem coloquei aqui. Olha só. Que goiaba é essa? Que goiaba é essa? Não deu. E é da vermelha. Então, coloquei aqui do ladinho, ó. Queria colocar uma canoinha dessa aqui. Duas, sabe? Mas aí nem coloquei, porque... Não. Porque olha a diferença da cor, né? Vamos lá? Vamos provar? Não vejo a hora. Opa. Esse cabelão, né? É, meu irmão. Eita lasqueira. Bora? Nossa. Ó. Gente. Nossa. Meu Deus. É isso. 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 Gente. Hum. Experimenta você. Ficou bom, hein? Gente do céu. Porque às vezes a gente faz, né? Essa receita e se pergunta assim, será que esse creme branco, ele realmente vai trazer esse gostinho de queijo? Traz, hein? Nossa, traz muito esse gostinho de queijo. A goiabada aqui por cima, né? Como a gente dissolveu ela ali num pouco de água também, ela não fica tão doce, né, Cazu? Fica docinho, né? Vocês sabem que goiabada é doce. Mas aí ela vem com essa geleinha assim. Hum. Gente, é difícil de explicar esse doce, porque não tem nada muito igual. Ou as receitas que a gente faz, ou é bem docinha, ou tem o azedinho. É bem diferente. Nossa, mas isso aqui trazendo esse fundo salgadinho assim. Hum. Isso aqui é bom demais. E o creme, ele ficou numa textura, gente, por causa do requeijão que a gente colocou. O queijo ali, ele fez dar uma textura muito macia pro creme. Será que dá pro pessoal ver o quanto tá macio? Isso aqui tá mais macio do que um creme normal que a gente faz. Tá super, super macio. É bem macio, né? Deixa eu experimentar mais, peraí. Experimenta você de novo. Isso aqui é muito gosto de Romeu e Julieta mesmo, né? Tipo o queijo com a goiabada que a gente come, né? E se você, assim, como eu, como o Cazu, né, você ama o Romeu e Julieta, o pedacinho de queijo com a goiabada, faz essa sobremesa, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito. Isso aqui é realmente um Romeu e Julieta na travessa. Não fica muito diferente, né, Cazu, do Romeu e Julieta que a gente ama. E olha o tantão que isso aqui rende. Gente, nossa, olha, tô sem palavras, assim, pra essa receita. Ela é muito boa. Espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado da nossa receita. Então já sabe, gostou? Curte, compartilha e se inscreva aqui no nosso canal. Beijo grande pra vocês. Tchau!